E hoje é dia mundial do doador de sangue. Uma campanha foi lançada para incentivar a doação nas cidades que vão receber os jogos da Copa das Confederações. Em grandes eventos, a demanda por transfusões aumenta em 15%. Hoje no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas doam sangue por ano. A meta é chegar a 5 milhões de doadores. A vida de Robson e Euni estão unidas duas vezes. Primeiro porque ela é sogra dele. E segundo porque ela precisou de sangue para fazer uma cirurgia. E Robson foi o doador. Além de ser um gesto legal, quando você não conhece a pessoa, quando você conhece a pessoa é mais fácil ainda. Mais um fato que marcou a vida dos dois. Euni tinha anemia. Depois que recebeu o sangue do genro, nunca mais. É o que eu costumo dizer, né? Que como eu tenho sangue dele, eu me considero mãe. Ele não veio de dentro de mim, mas é como se fizesse parte de mim, da minha vida. Nesse caso, Robson já sabia que ia doar o sangue para a sogra dele. Mas ele conta que já fez a doação outras vezes, sem saber quem ia receber o sangue. Para Robson, a sensação de fazer o bem é a mesma. É uma coisa muito simples, muito rápida de você fazer. Não custa nada para quem está recebendo. É muito grande. É uma ajuda muito importante. Assim como Robson, outras pessoas também fazem questão de ser doadoras. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está dentro da média sugerida de doadores de sangue pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1 a 3% da população total do país. Aqui no Brasil, 2% da população doam sangue. 3 milhões e 600 mil pessoas. É um gesto importante para ajudar as outras pessoas. E no trânsito de equitar, se for acidente direto, é bom a gente ter que doar sangue. Pessoas entre 16 e 67 anos podem ser doadoras, mas os menores de idade precisam de autorização do responsável e a partir dos 60 anos só pode doar quem já fez alguma doação anterior. É um processo bastante rápido, tá? Nós estamos aqui de portas abertas, não precisa de agendamento, não precisa de marcação prévia, basta comparecer. Geralmente o fluxo aqui é bastante dinâmico, a pessoa não vai perder muito tempo do dia dela aqui. O objetivo do governo é aumentar ainda mais o número de doadores em todo o país. Um dos motivos é a quantidade de grandes eventos que o país vai receber nos próximos anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Por isso, foi lançada uma campanha para mostrar que é possível ser doador mais de uma vez por ano. Segundo o Ministério da Saúde, o homem pode doar até quatro vezes no período de um ano, enquanto a mulher, três vezes. A campanha desse ano, por exemplo, ela propõe a fidelização do doador. Ela tem um mote que seja para quem for, seja doador. Um gesto que fideliza não só o doador, mas o sorriso de muita gente.